O dinheiro está cada vez mais curto e as compras têm ficado para depois, só que o comércio eletrônico está na contramão. No ano passado, segundo a associação que representa as lojas online, as vendas cresceram 8%. Nada mal para tempos de crise. E para esse ano, a aposta é ainda mais otimista, um avanço de 12%. E para quem pensa em abrir um negócio, o setor se mostra uma boa oportunidade. Mas como conquistar o consumidor que não abre mão de fazer compras em lojas físicas? Aliar online em real ou ficar apenas no virtual? Como saber o que funciona melhor para o seu perfil de negócio? É o que você vai ver agora. Pode parecer estranho a gente começar a reportagem com a imagem de um pé. Mas calma, tem motivo. Essa aí é a Tânia. E esse, o pé da Tânia. Tamanho 33. De tanto sair para comprar sapato e ouvir que tinha que procurar o setor de criança, ela resolveu abrir um negócio só para quem calça como ela. Em janeiro de 2015, inaugurou um site. Eu trabalho nicho do nicho, vendo sapatos na numeração 33, 34. Então é muito específico. E aí, as minhas clientes estão espalhadas pelo Brasil todo. Para eu abrir uma loja em cada cidade, eu não teria condição de fazer esse investimento nunca. O e-commerce, não. Eu uso correios, eu entrego no Brasil todo, eu consigo entregar fora do Brasil, inclusive. Com a mesma qualidade que eu atenderia a minha cliente numa loja física. Descendo as escadas do escritório, a gente encontra uma loja física da marca. Ela é a única, existe há três meses e funciona como uma espécie de apoio do online. Hoje, responde por até 15% das vendas. Ela me traz um ganho em termos de relacionamento com a minha cliente. Porque a minha cliente vem para a loja, primeiro, que o ticket médio fica maior, ela compra mais. Então, ao invés de ela comprar dois sapatos, ela compra três sapatos, quatro sapatos. E, segundo, que ela ganha a confiança de depois comprar online. No caso de roupas e sapatos, o empreendedor tem que criar ferramentas para que o consumidor confie que o que está comprando vai, de fato, caber e agradar. A Tânia coloca cinco fotos de cada um dos 250 modelos do site. Fora um vídeo que ensina a calcular o tamanho do sapato. O Código de Defesa do Consumidor também ampara esse tipo de compra pela internet. Quando a cliente compra no e-commerce, ela já é amparada pelo Código do Consumidor, que permite que ela faça a primeira troca ou a devolução em até sete dias, sem nenhum custo adicional para ela. A devolução do valor da compra é feita integralmente. Agora, tem ramo que está dispensando a loja física. O Márcio é fundador de um site de produtos para animais. Há algum tempo, ele entendeu que comprando em larga escala e com entrega para qualquer parte do país, podia ser bem competitivo. Hoje compramos 99% dos fabricantes sem ter o distribuidor no meio e em grandes quantidades. Nós temos um galpão de 5 mil metros quadrados com 120 colaboradores. Nosso galpão trabalha 24 horas para processar os pedidos rapidamente. O negócio começou em 99, quando o Márcio, que é veterinário, tinha uma clínica e uma pet shop. Pergunta se ele quer voltar atrás. Existem aqueles produtos comoditizados, que são os produtos que você compra todo mês, como a ração, o tapetinho higiênico, o antipulga, o vermí, que compra de vez em quando, e que o consumidor já consegue comprar isso sem ir em uma loja e olhar as estampas, etc. Você, então, é um entusiasta do e-commerce, um defensor do lado de loja física? Totalmente, totalmente. Eu adoro o e-commerce. E o cachorrinho no escritório para entrar no clima, né? Para falar mais sobre os desafios do comércio eletrônico e dar dicas para quem pensa em abrir um negócio no ramo, a gente recebe aqui o fundador da Nuvem Shop, que é o Alejandro Vazquez. Obrigada, viu, pela sua presença aqui com a gente. Obrigado. E também está aqui o nosso comentarista, o Bob Volheim. Alejandro, vamos começar bem do começo. Explica para a gente o que faz o seu negócio. Você auxilia pessoas que querem abrir lojas virtuais, não é isso? Isso. A gente oferece uma plataforma para que qualquer pessoa em negócio possa criar uma loja virtual profissional de um jeito muito simples e rápido. Então, desse jeito, qualquer empreendedor que quer começar com um novo negócio ou ir para o mundo online, consiga fazer isso a um custo muito baixo e bem rápido. O custo baixo é quanto? Menos de R$ 50,00 por mês, qualquer pessoa consiga montar uma loja virtual super profissional. Mas esses R$ 50,00 é de manutenção ou para abrir? Cheguei, primeira conversa com você, já é só R$ 50,00? A verdade é que a gente oferece 15 dias de graça para começar a montar a loja. Depois, se a pessoa decidir continuar com a loja, ela aí paga menos de R$ 50,00 por mês. E já com isso, a gente oferece a melhor plataforma para que possa ter todas as ferramentas para ter um negócio de sucesso. Tá, joia. Ô, Bob, e o varejo, comércio eletrônico, sofre ainda muita desconfiança? Tem gente que é meio desconfiado, não, vou passar meu cartão, mas mesmo assim consegue crescer, porque tem um mercado infinito, gigantesco. É. Você vê aquela moça do sapato até exportando o sapato 33, pequenininho. Exato. Eu acho que tem uma palavra que é chave em tudo isso, que é conveniência, certo? Então, você mencionou alguns receios, alguns medos, preocupações, como segurança, como passar o cartão e ter certeza que vai receber ou não vai receber, que pode devolver, etc., etc. São coisas que são muito facilmente ou cada vez mais rapidamente minimizadas pela outra ponta, que é a conveniência, certo? Então, o Márcio ali, ele explicou muito bem, quer dizer, a ração você já conhece, o tapetinho você já conhece, o vermífugo você já conhece. Se pediu uma vez, funcionou, pediu duas, funcionou, você nunca mais tem interesse nenhum numa loja física, certo? E isso também está muito ligado à nossa vida moderna, urbana, cada vez mais complexa, mais corrida, tem que cuidar de filhos e levar filho para lá e para cá e trabalho e deslocamentos e trânsito, etc., etc. Então, quanto mais a vida vai ficando complexa, mais relevante vai ser na conveniência, certo? E aí tem um outro fator que é a criação de hábitos novos, então roupas, sapatos, são coisas que começaram a funcionar mais recentemente, porque as pessoas tinham mais receio, tipo, mas eu tenho que experimentar, eu quero ver no espelho, não sei o quê. E a tecnologia também foi se adaptando, falar ali na matéria da Tânia, né? Falar que tem um videozinho para você saber o tamanho, etc. Então, é... e aí acontece a mesma coisa. Uma experiência boa e comprar um sapato vira uma cliente para sempre, certo? Tipo, porque é muito mais conveniente, é muito mais fácil, sabe? Agora, Alejandro, você é argentino, começou o seu negócio lá na Argentina, depois veio para cá, ralou para caramba, sofreu no começo. E agora está aí. Qual que é a diferença? Que tipo de loja que o brasileiro tem, gosta mais de arriscar no comércio virtual e na comparação com os argentinos? Bom, o ramo principal hoje é o ramo de moda. Tudo que tem a ver com roupas e acessórios tem sido de maior sucesso, tanto aqui no Brasil como na Argentina, é um comportamento que a gente vê no geral na América Latina. Mas depois, um ramo que se destaca ainda mais aqui no Brasil, que na Argentina, é saúde e beleza. Todos os produtos relacionados com saúde e beleza, tirando a parte de eletrônicos, que também é muito relevante, aqui no Brasil tem tomado muita força. E aí a gente vê muitos empreendedores que estão entrando nesses ramos, principalmente. E quantas lojas você já ajudou a montar aqui no Brasil? Aqui no Brasil, mais de 200 mil lojas. 200 mil lojas? 200 mil. Então, todas estão funcionando até hoje? Todas não estão ativamente. Tem algumas que talvez têm isso simplesmente como uma vitrine, vamos falar, mas não vendem ativamente. Mas uma boa parte, aproximadamente a metade, são lojas ativas, é dizer que geram, se encarregam de gerar exposição na loja. Gerar exposição. Exatamente, que é muito importante para gerar tráfego de potenciais compradores. E tem dos dois tipos. Tem alguns negócios que são 100% online e depois também o caso que a gente estava assistindo agora, onde tem uma loja física e complementam com a loja online. E um comportamento muito interessante que está acontecendo nesses últimos anos é a migração de lojas físicas para lojas virtuais. Temos alguns clientes que têm fechado a loja física e ficaram 100% online, que para eles, pela estratégia e os custos, está sendo muito melhor. Agora, Bob, o que você já viu de erro? Quem quer montar uma loja virtual e um erro a ser evitado? Eu acho que o maior erro, talvez a maior preocupação que a pessoa tem que ter é na parte não virtual da loja. Porque isso hoje, com soluções tipo essa do Alejandro e várias outras que existem no mercado, ficou muito mais simples, muito mais fácil de implementar, muito mais barato, muito mais rápido. Você não precisa fazer grandes investimentos em tecnologia, etc., etc. Mas, se você não tiver uma operação, não tiver logística, não tiver entrega, não tiver... Você pode dar um furo na água pior do que não ter, porque de repente você está atendendo uma demanda que você não conseguia atender antes, só que você não atende bem. E perde espaço, né? Perde espaço. Então, eu acho que é muito importante se preocupar com as coisas online, mas principalmente com as coisas offline, né? Ok.